Música Palco do momento aí rapaziada, BR 153 Estado de Goiás Estamos nos aproximando aí da divisa de estados né galerinha Daqui a 5km a gente vai chegar no estado do Tocantins Levar os senhores pra acompanhar comigo aí Mais esse pequeno trajetinho das minhas andanças Pelas estradas e cidades do Brasil rapaziada Dando sequência na nossa viagem aí né galera Viagem ao Nordeste 2023 De Aguariúna São Paulo a São Mateus do Maranhão Hoje é domingão Domingão dia 27 de agosto do ano de 2023 Pontualmente 16 horas e 21 minutos Nosso segundo dia de viagem hoje né galerinha Segundo dia de viagem hoje Hoje de manhã nós saímos da cidade de Morrinhos No estado de Goiás E o objetivo é pernoitar no estado do Tocantins né Talismã, talismã vai ficar muito cedo né Provavelmente eu vou pernoitar em Alvorada A pernoite de hoje possivelmente vai ser em Alvorada do Tocantins BR 153 de Anápolis Pra frente aí tá um tapete hein galera Excelente Pedagiada lógico Mas com toda certeza Muito melhor do que antes hein Excelente Excelente a BR 153 Galerinha maravilhosa Hoje é domingo né O trânsito de caminhão tá mais tranquilo A maioria dos caminhoneiros hoje tá descansando né Então vamos aproveitar pra Pra rodar um pouquinho né galera Estadão de Goiás Goiás vai ficando pra trás aí rapaziada A Siriema aí que linda Que bonita galera É isso aí meus amigos Estamos a 1km Do estado do Tocantins Rapaziada As bolinhas né As bolinhas Estamos chegando galerinha Estamos chegando No estadão do Tocantins Tocantins Ponto de parada e descanso A 500 metros Ai que maravilha Antigamente não tinha isso não né Estadão do Tocantins galerinha Tocantins Limites de município Achei que era limites De divisa de estados Mas não é não É aqui na frente A divisa de estados Galera Essa aqui rapaziada Divisa de estados aí galerinha Tocantins Tocantins e Goiás É isso aí rapaziada Vamos tacar marcha aí agora Pelo estadão do Tocantins Daqui a pouco eu retorno aí galerinha É isso aí rapaziada Chegamos no estado do Tocantins galerinha Goiás ficou pra trás Vamos tacar marcha aí agora Pelo estadão do Tocantins Rapaziada Vamos lá né Vamos continuar nossa viagem aí né galerinha Tudo na Mais perfeita ordem Graças a Deus pessoal Graças a Deus Saí com cautela aqui Pra não escorregar nessas pedrinhas né Vamos que vamos galerinha Tá dando Tocantins rapaziada Uma coisa que eu não concordo É isso aí ó Pra que encher a placa de adesivo assim né Poxa vida O pessoal deveria se orientar um pouquinho E colocar na parte de trás né Se quiser por Eu não ponho galera Eu não coloco Meus adesivos Olha lá Tem um pessoal que põe atrás ó Tá de parabéns É isso aí Se quiser colocar Que coloque na parte de trás né Pra que deixar tudo Tudo sujo Tudo feio Desse jeito aí né galerinha Vamos seguir aí pessoal Vamos tacar a marcha aí pelo Pelo estadão do Tocantins rapaziada BR 153 Goiás ficou pra trás né galerinha Chegamos aí no estado do Tocantins galera Uma área de descanso aí pros caminhoneiros Talismã a 2 km Que calor hein pessoal Cê tá doido O tempo Maluco né Tava falando com meu filho agora a pouco Dizem que lá em Jaguariúna Tá um frio aqui Que só por Deus né E aqui Solzão estralando né galerinha Solzão pegando aí 16 horas e 36 minutos pessoal 16 e 36 800 km galera 800 km de BR 153 no estado do Tocantins Chão hein meus amigos É chão hein Hoje eu vou pernoitar possivelmente em Alvorada Possivelmente eu faço a pernoite em Alvorada no Tocantins E amanhã também viu galerinha Amanhã eu tô querendo passar a noite Na cidade de Vanderlândia Vanderlândia no Tocantins também Perímetro urbano de Talismã 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 Eu amo Talismã No Tocantins Hotel Vitória É a primeira cidade do Tocantins É a primeira cidade do Tocantins aí né Cidade de Talismã A próxima é A próxima é É Alvorada né A próxima é Alvorada São 16 horas e 35 minutos Acho que eu vou pernoitar por lá mesmo né Acho que eu vou pernoitar por Alvorada Talismã Bem limpinha a cidade As margens da rodovia aí ó Bastante pousada Três Duas lá pra trás Mais um hotelzinho ali Bastante Bastante lugar aí pra quem quer pernoitar né galerinha Quem tá na estrada aí quiser fazer a pernoite aqui em Talismã Bastante opção aí Talismã Primeira cidade do estado do Tocantins Aqui na BR 153 né A primeira vindo de Goiás né galera Se a gente vir em sentido Maranhão É a última É isso aí galerinha Olhando o tempo do vídeo aqui pra não Não me alongar muito aí Fazendo uns vídeos quase que todos eles padrão aí né galera Entre 15 e 20 minutos Tocantins BR 153 E aqui pelo jeito também tá Com a pavimentação ótima aí Ela é concessionada até colinas né Se eu não me engano é até colinas do Tocantins Alvorada Alvorada 38 km Vai ser em Alvorada mesmo que eu vou fazer a pernoite A gente vai finalizar o dia por lá Alvorada no Tocantins Todavia transbrasiliana Ou Belém Brasília né O pessoal conhece aí dos dois jeitos Os dois nomes Quanta diferença hein 2020 2020 foi a última vez que eu passei aqui Voltando do Maranhão Quanta diferença na qualidade do asfalto 2020 2020 sofri aqui hein galera Com chuva ainda hein Cê tá doido Veículos leves 100 km hora Que é a região do Agro Tocantinense né Plantação de milho E os boizinhos todos lá juntos É isso aí meus amigos Vamos tá finalizando esse vídeo por aqui pessoal Desde já agradeço aí A cada um dos senhores que tem me acompanhado aí Tem feito parte desse meu projeto Me acompanhando No meu dia a dia aí Durante as minhas andanças Pelas estradas e cidades do Brasil Rapaziada Vamos tá Vamos juntos aí galerinha Aqui Vai ter bastante vídeo nessa sequência aqui Até o Maranhão E também na volta né Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo E continue comigo Continue comigo Que qualquer dia a qualquer hora A gente se encontra Em algum lugar por aí Forte abraço a todos Gratidão galerinha Gratidão Toda mudança Toda mudança Toda mudança demanda Todo mudança T completos Logo Transcrição e Legendas Pedro Negri